Boa tarde pessoal, tudo bem? Então, eu vim, eu tô criando, eu criei esse canal aqui no intuito de mostrar como que é a rotina de um cozinheiro, o dia a dia, como que funciona Pra mostrar também um pouco da minha história também, eu comecei no ano de 2017, comecei na limpeza e lavando o prato E eu saí do ramo do futebol pra cozinha, eu jogava a bola, mas aí não deu certo, porque não era da vontade de Deus, aí entrei na cozinha Minha mãe já... Desculpa aí, caiu aqui, é os primeiros vídeos, minha mãe é cozinheira, já há anos, já E como que eu conheci a cozinha? Foi no ano de 2017, eu tava trabalhando como camelô na rua E eu conheci um cara que ele já trabalhava no restaurante, resumindo, ele chegou ao meu lado pra comprar um negócio E eu perguntei se lá no restaurante dele ele tava precisando E ele falou, tá, mas é na limpeza, eu falei, eu vou E nisso eu comecei, resumindo tudo, eu comecei e eu olhava, naquela limpeza ali, eu procurava fazer o meu melhor Porque tudo que a gente for fazer, a gente tem que pôr o melhor Não é porque, tipo, é na limpeza, é lavando o prato, que você tem que fazer de qualquer jeito Não, tudo que você colocar as mãos, faça o melhor, como se fosse pra Deus E eu ali começando, comecei naquela jornada ali, tipo, da cozinha E eu, quando eu tava limpando as coisas lá, eu ficava olhando pra dentro da cozinha E eu vi aquilo ali, eu falei, meu Deus, não é isso aqui que eu quero pra mim Isso aqui vai ser só um tempo Eu quero tá ali dentro da cozinha Foi, foi passando o tempo, eu pedi uma oportunidade do chefe Lá pro chefe, eu falei, você me dá uma oportunidade na cozinha Amanhã eu venho, eu faço um extra aqui, não precisa você me pagar nada Aí no outro dia eu fui, fiz um extra, de graça mesmo E aí que iniciou Já tô, já vai cinco pra seis anos, já no ramo já É algo que eu amo mesmo, cozinhar Acho que, acho não, tenho certeza que é amor, você vai pegando amor por aquilo E cozinha amor, quando você tá bem, até você, cozinha tanto o sentimento Que quando você tá mal, você vai cozinhar algo ruim E você transmite aquilo pra cozinha E eu já tô há cinco pra seis anos nesse ramo Lembrando, comunicando vocês, é o primeiro vídeo do canal Então, tô meio assim, não sei muito bem o que falar Mas é um pouquinho da minha história Então, eu tô criando esse canal aqui pra mostrar pra vocês Da rotina, de como que é uma cozinha profissional De como que é o início, como que é o fecha Como que é na hora da correria lá, no final, na hora da limpeza Pra quem quer se tornar um conselheiro e quer engrenar nesse ramo Eu vou te falar, é um ramo bom, maravilhoso Que é algo que cresceu tanto, tanto Hoje você vê tanto chefe renomado como o Atala Já tem muita história, o Fogaça Você vê esses caras aí, tipo, lá no topo Como se fosse, tipo, como não? São celebridades no meio da cozinha Então, se você tá pensando, não desista do seu sonho Continua, mas uma coisa que você tem que ser realista Não acha que você vai chegar na cozinha, você já vai se tornar um cozinheiro Não, tem processos, tem aprendizado Em tudo na vida tem processo Então, você vai chegar, você vai aprender Geralmente quando você chega na cozinha Uma pessoa recente que ou ela fica na louça Ou ela vai pra auxiliar de cozinha E aí ela vai aprendendo Vai pegando todos os tipos de corte Todo o jeito de manusear uma faca De tudo, de fazer essas coisas Entendeu? Então, é um processo, é uma... É que nem aquilo no YouTube É uma... É uma escada que você vai... Vai fazendo, vai fazendo E nisso vai... Vai progredindo E eu comecei ali na limpeza Da limpeza eu fui pra... Na pia Da pia eu fui pra auxiliar de cozinha Depois fui pra chapeiro Depois fui pra saladeiro Depois fui pra produção Então, eu rodei um pouquinho De tudo ali na cozinha Trabalhei na boqueta já Trabalhei em... Em um monte de coisa ali De... De parrilha De churrasqueiro Até parar onde eu tô hoje Que é no fogão E eu creio que Eu tô estudando pra isso Pra um dia Com fé em Jesus Cristo E se tornar um chefe É algo que exige ainda tempo Precisa adquirir muito conhecimento Porque sem conhecimento não basta Tem a prática Mas a gente tem que ter o conhecimento também Buscar teu conhecimento Então, mais uma coisa pra você Você que tá pensando em... Em progredir nesse ramo da cozinha Primeiramente, estuda Estuda E... E segundo Vai pra cima Nunca deixar as coisas pra amanhã Faça hoje Se você tá tendo oportunidade pra fazer hoje Faça hoje E faça o seu melhor Dê o seu melhor Em tudo que você for fazer Dê o seu melhor Porque... Quando a gente faz o melhor Deus olha pra nós Ou... Onde houve uma... Uma frase O cara falou assim pra mim Vitor Quando você for fazer alguma coisa Faça algo como se fosse pra Deus Eu fiquei pensando Eu falei Caramba, é verdade Aí... Depois daquele dia Tudo que eu fui fazer Eu falei Meu Deus Pode ser demorado Mas eu vou fazer o meu melhor Aí hoje em dia Tudo que eu vou fazer Eu procuro fazer o meu melhor Entregar o meu melhor Então pessoal Eu criei esse canal Nesse intuito aqui De mostrar Eu tenho um objetivo Também Um sonho Que é ir pra fora Cozinhar lá fora Também Ter uma experiência Lá fora Pra... Porque eu conheço pessoas Que foram lá pra fora E voltaram Falavam que é surreal Não só em... Porque as pessoas pensam Ir lá pra fora É só ganhar dinheiro Não É a experiência Que você toma Eu tenho um dia Um podcast Aquele Felipe Tito Falando Que ele falava Que ele foi pra fora O cara perguntou Não, mas você voltou Com o jeito Não Ele falou Eu voltei com isso Com a experiência Que depois fez ele Tornar hoje Um grande empresário E o Felipe Tito Também já trabalhou Nas cozinhas Lá de fora Trabalhou acho que Como pizzaiolo E tudo Depois tornou um chefe Depois procura aí A história do Felipe Tito Vocês vão ver É uma história bem bacana Então pessoal É o meu primeiro vídeo Aqui no canal Eu espero que vocês gostem Ao longo do tempo Eu vou aprendendo mais A falar aqui nas câmeras Me comunicar com vocês Vou gravar lá na cozinha E mostrar pra vocês Como é que é Tá bom? Um abraço Com Deus Tudo de bom